Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera eu vou relembrar as antigas. Hoje galera eu vou fazer uma pipa gigante. Alguns anos atrás eu fazia pipa gigante, só que eu nunca consegui acertar uma pipa galera. Então hoje eu me desafio a construir uma mega pipa gigante do tamanho do planeta Terra! Tá na Mata Atlântica mano, muito cuidado com animais como esse que passou na minha frente, uma capivara. Pra isso ande sempre assim ó, armado. Ai ai ai! Eu com a faca na mão, hein? É animal! Ô nenê, pegue seu veículo que eu vou entrar naquela floresta ali e cortar um bambu. Viu galera? Tomem muito cuidado quando vocês entrarem nas florestas, porque é muito perigoso bichos, peçonhentos, animais silvestres. Inclusive mano, tem algum animal aqui na minha frente. Caralho, é um cachorro! É uma capivara! É uma capivara! É uma capivara! Câmera, você tá vendo que você tá filmando? Com certeza! Caralho, olha lá, ela tá insana no meio desse matinho, hein? Vamos ali, vamos cortar? Bom galera, pra gente poder fazer essa pipa gigante, eu vou precisar de bambu. Só que bambu seco. Eu acho que esse aqui é o bambu seco. E quando eu falei que ia fazer esse vídeo, o meu amigo Jordi falou assim, mano, isso aí não dá views. Agora vamos falar, vamos fazer um desafio. Vamos mostrar pro Jorge Garcia que é essa pipa que a gente vai fazer gigante da views. Acabou, viado? Pega lá! 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 Assiste tudo até o final e assiste tudo de novo! Ui, acho que me incomodou! Ô doutor, tudo certo? Olha lá! Agora acabou! E aí o boiadeiro! Ô louco! Meu Deus, apareceu uma pessoa do que? Apareceu! Sai aí Lala! Lala! Calma Lala, calma! Ô Lala! Tá louca? Eu não sei qual que é a experiência de vocês! Tudo bem? Tudo bom? Prazer! Rapaz foi lá! O Jonathan Santos! O quê? Não sei quem que você tava caçando ali! Eu vou fazer uma pipa gigante! Aaaah! Cara, eu não sei se te ajuda com alguma coisa aqui, ó. Nossa, o cara é caçador, mano. Ô, louco! Nossa! É bem o caçador, mas é o cara que vive no mato. É, mano, da hora. Cabana, buchiclete. Sim, eu já ouvi falar dos buchiclete. Sim, claro. Agora eu ouvi falar agora, galera. Inclusive, tem Instagram, mano? Tem. Cabana, buchiclete. Pesquisa aí, sei. Olha isso aqui, mano. Ele humilhou lá. Nossa, olha esse ser, não. Olha que negócio pra celer fogo, mano. Ó. O que que tudo é isso, cara? Basicamente, aqui é uma vivência completa. Isso aqui, de caso... Você entrou no mato sem subir. É a única coisa que não condiz com o kit aqui. Mas é bom ter, né? É bom ter uma serrinha, por causa de precisar cortar algo mais... Caraca, que insanidade, mano. O que que é isso aqui, mano? O negócio aí é pra fazer fogo, pô. É uma pederneira? Olha aí, galera. Nosso sonho é chegar num carro assim, ó. Nossa, é insano, mano. Vamos lá, pô. Pico... 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 Como é que é? Chuaia. 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 É, galera. Esse é o carrinho pro cara atravessar o universo, né? É, né? É botão AP ou não, mano? AP. APzão. Ah, e sim, hein? Mas ela é original ou você... É original. É. Nunca mais se incomoda, né? Alco e gasolina. Gasolina tá tão caro, me tinha um álcool, mas tá frio. Pô, nunca mais se incomoda, né? Não incomoda. Eu botei um AP 1.8 na minha, só vai. Pô, viu o que ele falou? Radiador na frente. Ah, a minha é das antigas, né? Não sei que ano que é a minha. Mas é a minha, tipo, é um protótipo. É assim, uma comba bruxa, sabe? Mas aí nós fez o jacho já com a combi. Pô, deixa eu dar um close ali dentro? Vai lá. Posso mostrar aí dentro da combi? Não. Porque aqui não tá, tipo assim, casa. Não, só pra ver os bancos ali, olha só. Porque a nossa tá sem banco. Top, né? Tem até um... Vamos continuar no nosso progresso. Vamos construir uma pipa gigante. Bom, galera, com esse pau aqui eu vou fazer uma pipa. Já falei isso, né? Já. Tá, agora eu quero que eu faça uma coisa pra mim, amigo. Você tem que trabalhar. Ah, eu? Volta lá naquele bambu e corta mais um bambu igualzinho esse aqui. Tá bom? E vai lá no show do fogo e pede um facãozinho emprestado. Nossa senhora. Tá, segura aí. Tu vai ter que virar o cameraman. Segura aí, eu vou lá no mato lá. Segura o quê? O meu celular, né? Minhas coisas? Eu vou lá. Ele vai, ô, tu quer que eu vou lá gravando? Meu Deus, mano. Mas, porra, agora ele é teu guarda-roupa agora? Não, mano. Segura aí. Que segura aí. Triste de trabalhar, galera, com isso aqui. Meu Deus. É uma loucura, né, Joe? Será que não vai quebrar isso aqui, cara? Tu vai achar o que bater, mano. O que eu tô inventando, né, mano? Por que eu não expostei os conselhos do meu amigo Jordi? Esse vídeo não vai dar views. Ih, mano. O quê? Ih, mano. Pega no celular aqui, pega aqui, pega aqui. Olha isso aqui, mano. Não, não. Esse outro do Sméagol. Olha isso aqui, mano. Olha só. Renato Garcia ligando pra ele. Isso. Vamos atender? Atente, mano. É o Renato. Foda-se, eu vou atender. Sim, Joe. Olha, Renato. Não, não é o Jonathan. É o Jonathan. Olha, desligou. Desligou. Fazer o Jonathan, desligou. Oi, Sméagol. Não, não. Abriu o celular aqui. Não, não. Não vou saber a senha, sim. Oi, Sméagol. Desligou. Renato tá te ligando. Olha lá, olha o jeito que vem. Olha lá, olha a cadela. Eu atendi, ele desligou, daí. É o atendido, desligou. Quem ficou, entendeu? Eu atendi, eu atendi. Eu atendi, ó. É o Renato, porra? Ah, viado, daqui. Renato Garcia, pra você não ter dizer ali. Mentira, mano. Deixa eu ver o que ele quer, velho. Vai soltar o número dele no meu vídeo. Eu tô fudido, né, mano? Tem viagem. Ah, ele mandou um áudio aqui, mano. O que que ele mandou aí? Quer ouvir? Claro, porra. Ah, tá, peraí. E aí, Nego? Então, deixa eu te falar, mano. Deixa eu ver. Vamos ver se consigo trazer você pra cuidar da cabanha e do GTR na terceira temporada da... Pode, Ernie. Vamos fazer um teste. Se eu aprovar e gostar do teu trampo, aí assino um contrato com você. Beleza, vida? Que... Meu Deus! Ah, não. Bem, viado. Bem, viado. Tá aí, ó. É, porra? É, porra, esse é o cara aí. Ah, mano, dá um áudio ali, mano. Cuidado do GTR dele lá, mano. É, velho? Sabe quem é o GTR? É o cavalo? Quer escutar de novo? Pode falar um áudio do cavalo? Bota o áudio aí pra esse que tá. É, vou ver se consigo trazer você pra cuidar da cabanha e do GTR na terceira temporada da Blackstone. Vamos fazer um teste. Se eu aprovar e gostar do teu trampo, aí assino um contrato com você. Beleza, vida? Eu viado, contato assinado, cara. Tu não assinou um contrato comigo. Tá, mano. O cara vai assinar. Tome! Tu também, mano? Viu, mano? Agora eu vou falar sério, mano. Tava tirando você pra zé ruela, porque eu achei que era tudo mentira. Mas, mano, boa sorte no seu novo trampo e que você volte outra pessoa. Pode crer. Tá bom, mano? É isso. E faz cagada lá pra tu ver o que que acontece. Já mais, né? Tá louco? Sabe que a oportunidade não aparece duas vezes. Quebra o retrovisor lá pra tu ver se a 12 não canta. Vai lá trazer o meu bambu agora. Por enquanto, você trabalha pra mim ainda. Nossa, velho. É, ele tá nos 30 dias ainda, né? É, vamos fazer sofrer até por enquanto. Tá nos 30 dias? É, tô nos 30... Ah, não. Tem bambu ali, ó. Ah, pela mãe de Deus. Nossa senhora, esse conteúdo eu acho que não vai dar... Ah, não, não. Não, tudo certo? Ah, não, tio. Hoje eu vou te ver o telinha, cara. E aí, cara? Tu vai querer o facão ainda? Não, mano. Eu tô cortando aqui, mas vai lá e faz o bambu. É, vê se o cara empresta. É bambi. Fala pra ele assim, bambi. É bambi. É porque bambu a rima é ruim, entendeu? Vai quebrar isso aqui, Jorge? Vai quebrar. Faz paciência, né, mano? Ai, minha mão! Calmazinho, daqui a pouco não vai querer mais nem ir pra escola. Vamos gravar, papai. O que é insano, mano? É? Eu acho que o Piazinho era insano assim. Passa, né? Pô, ele tava... É insano, mano. Ele tava seguindo a Lala lá, mano. Foda a hora. 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 É muito insano, mano. O Pia é... Caramba, mano. Pô, levou ele na trilha lá? Que gostoso. Vai, Nenê. Tem que voar, viado. Não valeu nada. Tu comprou a lona, os bagulhos? Vai, Nenê! Compraram a lona, os bagulhos, velho? Mete marcha! Mete marcha! Olha isso, pô, vai. O mesmo, Jorge. É muito pequenininho, né, mano? Olha lá. Nossa senhora. Não ainda. Vai, vai. Ó, na real, eu queria fazer uma pipa desse tamanho. mano ia ficar muito ensina desse tamanho e eu falei que vai fazer sozinho né será que rola desse tamanho eu vou fazer uma pipa para você pular nela mas eu não tenho que cortar eu sofri para cortar aqueles dois ali não vou fazer da views galera vamos fazer da views? boa tarde marcha no progresso já fez pipa Jorge? deu já vamos fazer uma gigante aqui aqui está o nosso X isso aqui é a estrutura da nossa pipa galera então já está quase pronta será que se eu botasse mais um pedaço de pau aqui ó então vamos um atravessado aqui para ficar mais aqui assim para fazer um... não mas pega a visão vem para lá daquelas bem... para não voar mesmo o Giordi está se tirando nós para fazer a rua galera Giordi oh Giordi vou te mostrar como se faz com um pau uma canoa com dois bambus se faz uma pipa é você vai ver Giordi o Giordi mudou até o... ah... entendi agora você entendeu Giordi você não entendeu nada ainda nossa cadê a ponta dessa fita aqui Giordi você sabe que... parece com uma pipa mesmo cara não eu acho que vai ficar um pipão né cara vai você entendeu agora a lógica do pipeiro cara não vai voar mano você aposta a viagem para o Renato? aposto temo o que é? aposta? a viagem se não voar se não voar se não voar o que tu vai me dar? ah... falei é só ele que vai ter ganhado já tem o que ganhar só você ganha agora claro mano mas tu pode propor algo também é tua passagem para mim mano? é tua passagem para mim mano? é tua passagem para mim não vamos erguer não vai voar Jorge aqui vai ser o cabeçote eu acho que a parte mais pequena tem que ser isso ai é um triângulo ou um x? uma pipa cara não fica desdenado será? eu acho que é a mais grande ai ó assim ó será? tu achando que é aqui ó ah tu quer fazer um... eu já percebi que ele manja da pita na parada é que na verdade meu jeito não da palpite um x um x é difícil subir né se fosse uma raia eu subia né não eu to aqui pra aqui tem que cortar tem que ter um... marca bem aquele... vem ali Jorge o Cauã... o Cauã... vem pra cá o Cauã... meu deus o Cauã tá lá no meio do mato mano quer ir lá Jorge? pode ir lá pode ir lá Jorge não ele já se vira já tem dois anos mano olha ali o plástico olha lá sofre na mão do Cauãzinho meu deus não sabe nem fazer rabiola não tá louco vai lá Jorge vai Jorge vai Jorge o Jorge que não cuida pelo meu né tipo ele daqui a pouco não pega mais o Cauã é mano não pega mais daqui os tempos vai tá tudo assim também tem que poder ir e começar os treinamentos é tem que aprender já ó agora é o seguinte galera quer fazer um cabresto? acesse um curso que eu vou deixar na descrição aí pra você poder fazer um cabresto apenas 10 centavos aqui ó segura aqui amigo desse tamanho não segura aqui ó solta solta amigo pô seu animal não é pra segurar? ô filho e você? que rabiola é isso aí cara? segura aqui não segura aqui não meu deus rabiola é reto animal mano tu só tá aqui pra gravar então cara eu nem podia estar falando na câmera não mas daí eu fico quieto ele vem falar comigo não mano eu não quero falar com você tem que desenrolar cara puxa saco não tem só você aí é o ciúme puxa saco é o ciúme é o ciúme é o ciúme é o ciúme você melas cueca sai fora menino tá fazendo pipa com uma barba na cara né mano ah mano aí que é da hora é essência raiz agora eu só vou sobrevoar se vocês deixarem o like se inscrever no canal também também se inscreve e deixa o like se inscreveu? deixou o like? então agora galera vocês vão ver a pipa do JS voar pela primeira vez duvidei que vai voar rapaziada em 3, 2, 1 essa é minha pipa gigante AAAAAAAA